E amanhã, todos os olhares se voltarão para o céu de Florianópolis. Sabe por quê? Depois de cinco anos, a Esquadrilha da Fumaça volta à capital para uma apresentação em comemoração à Semana da Asa, que celebra o primeiro voo de Santos Dumont. A gente está recebendo aqui Ed Pereira. Ed, tudo bem? Tudo bom. Você é o responsável por trazer a famosa Esquadrilha da Fumaça para Floripa? Na verdade, eles nos procuraram, porque a gente estava com aquele evento, o Floripa, o movimento aos domingos, e daí eles gostariam de presentear a cidade, o evento, encaixando dentro da programação do Floripa Movimento o evento Esquadrilha da Fumaça. Por isso que sábado a gente estendeu também o evento para ter o final de semana todo. A gente tem algumas imagens da Esquadrilha da Fumaça. É um evento que causa, no mínimo, adrenalina para o público. E é interessante porque todo mundo sai de casa querendo ver a Esquadrilha da Fumaça e com aquele receio de acidente, já que é um show de muita informação, de muita adrenalina. Vai acontecer aonde? O palco principal é na Beira Mar Continental. A Beira Mar Continental vai ser fechada toda. Se espera mais de 30 mil pessoas. Lá nós vamos ter, a partir das 10 da manhã, das 9 da manhã, via gastronômica com food truck, cerveja artesanais, shopping, alguns shows. E esperando a grande expectativa para as 3 horas da tarde, onde há apresentação até as 4. Você também encabeçou um projeto que aconteceu agora, nesse mês de outubro, que são as quadras de vôlei, de beach tennis, no centro da Avenida Beira Mar Norte. Floripa em movimento está crescendo muito, né? Está crescendo. O mais bacana, Léo, eu sou da questão que não adianta a gente reclamar do que está errado, né? Então, por exemplo, a Beira Mar é poluída. E a gente só vai conseguir se poluir quando todo mundo começar a frequentar ela e olhar para ela. E a esquadra está dando um grande reflexo. Agora, logo depois da esquadra, veio o projeto da Kazan, que não esperou. Já existiu um estudo há muito tempo. E eu acredito, realmente, que levar o esporte para nossas olas é mostrar que a Floripa também pode muito mais. Deu de ter esse problema dos eco-chatos, dizer que nada pode. Se o Rio de Janeiro tem uma grande orla com o quiosque, Floripa também vai chegar nesse ponto dos quiosques. Vamos reforçar, então, o convite para o pessoal de casa assistir amanhã, na Avenida Beira Mar Continental, em Floripa, um showzaço da Esquadrilha da Fumaça, retornando à capital depois de cinco anos. Legal, convido todo mundo, é gratuito, né? Acho que vai surpreender a todos. E o Gianni, não sei se as tuas pequenas que ontem foram andadas de rolê já viram, mas é um showzaço da Esquadrilha da Fumaça. Não conhecem, mas é um ótimo programa, com certeza. Parabéns pela iniciativa de fazer Florianópolis se agitar ainda mais. Nós vamos ter no ultrapiste da Beira Mar também, vários treks de cervejas artesanais e apresentações culturais também.